É chapa quente Só tem leão valente No estádio o bicho pega Pois a turma é muita gente É chapa quente Só tem leão valente No estádio o bicho pega Pois a turma é muita gente Vermelho, azul e branco As cores do pesadelo Só do pão de tricolor Será quem correu com medo? Vermelho, azul e branco As cores do pesadelo Só do pão de tricolor Será quem correu com medo? É chapa quente Só tem leão valente No estádio o bicho pega Pois a turma é muita gente É chapa quente Só tem leão valente No estádio o bicho pega Pois a turma é muita gente Saia da frente A turma é muita gente Saia da frente A turma é muita gente Saia da frente A turma é muita gente É chapa quente Só tem leão valente No estádio o bicho pega Pois a turma é muita gente É chapa quente É chapa quente Saia da frente A turma é muita gente Saia da frente A turma é muita gente Saia da frente 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 A CIDADE NO BRASIL